MÚSICA Ao longo da campanha foram várias situações desconfortáveis. Eu mesma tentava me convencer. Não, Sônia, não é isso que você está pensando. Mas era difícil. E aí, quando eu me elegi, veio realmente uma situação inesquecível. Um dos vereadores do PT, que era um daqueles com quem eu imaginava me identificar mais pela trajetória, pelas bandeiras que ele defendia. Falou, ó, quero muito conversar com você na Câmara pra te explicar, né? Te dar os primeiros toques, assim, de como é que as coisas funcionam lá. Aí eu falei, ai, que bom, né? Legal. E fui lá tomar um café com ele no gabinete. Aí ele começou me dizendo o seguinte, olha, a palavra chave aqui na casa é acordo. Quando se firma um acordo, pronto. E você tem que respeitar o acordo que foi firmado. Essa é a regra número um da casa. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Claro, quando se faz um acordo, as partes precisam cumprir o que prometeram. Mas eu não tinha entendido a extensão desse compromisso, assim, em torno de que eram feitos os acordos propriamente. Aí ele mesmo me deu um exemplo. Olha, tinha aqui dois vereadores, Fulano e Beltrano, que disseram que iam apoiar o Zezinho pra presidente da Câmara. Na véspera da eleição, eles fecharam com o Luizinho. E o Luizinho levou eles lá pra casa dele, que é pra eles não mudarem de ideia de novo, lá na Zona Sul. Então, no dia seguinte, eles vieram, votaram no Luizinho, portanto, quebraram, né, o que eles tinham prometido pro outro. O Luizinho ganhou a eleição e eles tomaram um couro. Ah, o couro comeu no gabinete, olha, fechou o pau, hahaha. E eu torcendo pra aquilo ser em linguagem figurada, né? Mas não, deixou bem claro que eles realmente foram agredidos porque romperam o acordo. Disseram que ia votar em um e depois votaram no outro e aquele um perdeu a eleição. E ele ainda complementou dizendo assim, olha, depois dessa eles viraram dois páreas na casa. nem em nome de rua eles conseguiram aprovar, nada. Aí eu pensei, não, pera, como assim? Viraram páreas e não aprovaram mais nada, nem em nome de rua. Pra você aprovar um projeto, depende de você estar bem na casa ou mal na casa, não tem nada a ver com o projeto. Se o nome de rua é bom ou ruim, não tem nada a ver. Você pisou na bola lá atrás, quebrou o acordo e é isso. Resultado, eu fiquei chocada. Até porque essa mudança de opinião tinha sido a nosso favor. Tinha favorecido a eleição de um candidato nosso. E aí nós mesmos, no caso os vereadores do PT, a gente deixou os caras queimando, ou rompeu o acordo, agora aguenta. E deixaram eles virarem páreas na casa. Então essa foi a primeira parte da reunião. Ainda teve mais. E aí